De acordo com a Lei nº 11.340-2006, que criou mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, julgue o item a seguir. Recebido o expediente com o pedido da ofendida, caberá ao juiz, no prazo de 24 horas, decidir sobre as medidas protetivas de urgência. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Art. 18. Recebido o expediente com o pedido da ofendida, caberá ao juiz, no prazo de 48 horas, inciso I, conhecer do expediente e do pedido e decidir sobre as medidas protetivas de urgência. Abertura 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 Abertura